Então nós temos que imaginar, isso é uma coisa só, é um núcleo que se abriu em nove pedaços, na realidade em três partes se subdividiram, então uma tríade que cada parte dessa tríade se divide em três, um todo se divide em instinto, emoção e mente, que é exatamente como o ser humano é. A parte humana de um ser humano, essa alma encarnada, alma não tem instinto, alma não tem emoção e alma não tem pensamento, isso pertence ao plano da terra, aquilo que anima esse corpo, não importa o nome que se der, alma, espírito, óculos, caneta, isso é detalhe o nome que vai se dar para esse lugar. O que importa, e que isso é comum, e todo mundo comunga, é que tem alguma coisa que anima esse corpo, ser isso é um corpo inanimado, é um cadáver, simples assim, e quando ele está animado, ele tem instinto, ele tem emoção e ele tem pensamentos, ponto com, ponto br. Se a gente for nos livros, nos evangelistas, ele vai falar sobre os animais da esfinge, você vai ver o que? O touro, o boi, a cabeça humana e a águia, pode entrar em qualquer igreja, você vai ver os evangelistas com os quatro animais, cada um representado por aí, que representa o que? O livro de Mateus, os quatro livros, ele vai estar falando a respeito do que? Do instinto, da emoção, da cabeça e o além. O quarto animal, que é a águia, está falando sobre o que está além dos pensamentos. O enneagrama é a mesma coisa. Ele tem três tipos, instinto, emoção e mental, os pensamentos, e cada tipo desse está dividido em três tipos. Cada tipo desse, cada um desses nove, vai se dividir em mais três subtipos, sexual, conservador e social, tá? Perfazendo 27 subtipos, aí, ok? Que nós vamos falar sobre isso, só para vocês saberem, tá? Então, eu vou entrar aqui, agora, sobre cada um desses, cada um desses tipos. E nós todos, nós todos, temos e somos, ou estamos, como se diz no enneagrama, você não fala eu sou, você fala eu sou um representante do tipo tal, porque você não é aquilo, você está aquilo. Então, uma das coisas que nós, que estudamos o enneagrama, falamos é, você não pode falar para o outro o tipo dele, mesmo que você saiba. Tem que deixar com que ele descubra o tipo dele. Isso é muito importante, a pessoa se aprofundar e entender qual é o tipo dele. Como é que se faz isso? Por eliminação. Esse é o mais fácil. Esse aqui não é, esse aqui não é, não é, não é. Você vai ficar com três tipos, tá? Basicamente, normalmente, três ou dois tipos, em dúvida. E aí, você aprofunda um pouquinho nesses tipos e descobre qual é o seu, qual é a sua representação, tá? Que tipo você representa. O tipo 1 é o perfeccionista. Vou falar agora especificamente dos tipos, tá? E, de novo, cada um de vocês aqui é representante de um desses tipos. Não tem como escapar desse lugar, tá? Não tem como escapar. E a gente não muda de tipo. Isso é outra coisa. Isso tem a ver com a nossa característica. E como nós chegamos aqui. E como nós vamos trabalhar disso. Então, assim, é a mesma coisa. Você veio homem ou você veio mulher. Tem alguns que vieram hemafrodito. É verdade. Que é um outro tipo. Por quê? Porque nós não somos isso, Fabi. Nós somos, enquanto estamos no plano da Terra, representantes disso. Mas não somos isso. Nós não devemos falar. Por exemplo, eu nasci sobre o signo de Ares. Eu não deveria falar. Eu sou ariano. Eu estou ariano. Represento o signo de Ares. É por isso. Então, o Enneagrama já traz essa consciência. Que você não é aquilo. Você representa. Você, ao fim e ao cabo, é um filho de Deus. Você é uma alma encarnada. Ponto com ponto BR. A imagem e semelhança de Deus. Isso você é. O ré ser, você representa. Você é um ator aqui nesse plano da Terra. Representando o filho. Representando o pai. Representando o patrão. Representando o funcionário. O amigo. Companheira, companheira. E assim por diante. Então, o Enneagrama é a mesma coisa. São nove tipos. Que mostram nove possibilidades de comportamento. Que você representa. Você vai estar numa dessas classes. E é batata. Não escapa. Não tem esquema. Você é filho de Deus. É imagem e semelhança. O resto, eu apenas estou. Exatamente. Exatamente, Davi. Quando a gente estuda, por exemplo, o décimo caminho da trilha de sabedoria. Lá tem um anagrama. Que é R-O-T-A. Por que um anagrama? Porque você vai ler R-O-T-A como rota. Mas você lê esse anagrama como ator. Você lê esse anagrama como Torá. Você lê esse anagrama como tarô. E na hora que você olha esse anagrama, você fala. Bom, então eu tenho uma rota. Tem livros de sabedoria que me dão. Qual é o caminho dentro dessa rota? Eu representando os meus personagens nessa trilha. Percebe? Então, tudo que a gente está aqui, nós somos personagens. Atuando. Onde? No palco de Deus. No palco de Deus. Isso aqui é obra do divino. Nós encarnamos aqui. Nós estamos nesse palco. Eu tenho falado muito sobre isso. Quando é que a gente vai entrar em cena? Quando que nós vamos entrar em cena? e começar a atuar e ser protagonista dessa história que está sendo encenada aí o tempo todo. Quando que de acho isso vai acontecer? Bom, então tipo um. É o perfeccionista. Quem é o perfeccionista? É aquele que dentro dos bloqueios quer ser perfeito. Sabe? A gente fala dos bloqueios e das crenças limitantes. É aquele que teve uma educação rígida. É aquele que o pai quis que sempre fizesse tudo certo. E que fica querendo ser o certinho. Não consegue colocar nada fora da prateleira. Entendeu? Esse é o perfeccionista. É o tipo um. Mas todo tipo tem sua sombra. Como tudo. Então qual que é a sombra do tipo um? Simples. Ele tem coisas escusas que ninguém sabe. Que compensa toda essa perfeição dele. Fica fazendo coisas que ninguém sabe. Esse é o tipo um. Se mostra perfeito. Entende? Ele precisa ter a sua humanidade. Quem é perfeito? Conta pra mim. Na qualidade humana, quem é perfeito? Então o cara se mostra perfeito. A pessoa se mostra perfeita assim. Não tem. Ele tem que ter uma válvula de escape. Entendeu? Normalmente é escondido. Esse lugar. Só ele sabe. Esse lugar. Esse é o tipo um. Quem é o tipo dois? Tipo dois é o doador. Chamado doador. Quem que é? Então o doador é aquele que quer agradar sempre. Sabe o generoso? Está sempre ajudando. Olha, você quer uma ajuda? Olha, posso te ajudar? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Está sempre pronto a ajudar. Esse é o doador. É o generoso. Qual que é a sombra? Ele faz. Mas a cobrança vem. Porque se ele não estiver de volta, ele vai excomungar aquela pessoa da vida dele. E eu vou começando a falar dos tipos e vocês vão começar a olhar a sua volta. Teve alguém que escreveu assim, meu filho é isso. Então vocês vão começar a identificar pessoas a sua volta. Que é mais fácil do que identificar nós mesmos. E está tudo certo. E está tudo certo.